Música Olá meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges, a.k.a. Noturno E está começando mais um vídeo do canal, é a dos piratas Quem é esta pessoa que aparece no meu feed aqui de inscrições, de vídeos, de canais inscritos no YouTube? Quem é? É esta pessoa que está mexendo no celular porque esqueceu de colocar o negócio aqui para fazer enquanto está gravando o vídeo Sou eu esta pessoa meus amigos, André Borges, o dono deste canal que há muitos anos, já faz eu acho que 48 anos Que eu não gravo vídeos para esse canal, pois é né gente, é, desculpa né Eu já fiz tanto vídeo falando, ah eu parei de gravar por causa disso, mas eu vou gravar de novo, vou voltar e aí não volta Aí faz outro vídeo, ah eu parei de gravar por causa disso, mas eu vou voltar, aí não volta Então eu não vou falar que eu parei de gravar por causa disso, daquilo, daquilo e também não vou falar que eu vou voltar Eu vou falar que esse é o vídeo de primeira reação Se eu vou voltar ou não, vocês vão ver aí né, se eu continuar gravando vocês vão perceber que eu voltei né, lógico O porquê exatamente eu parei de gravar não vem ao caso, o que vem ao caso agora é o capítulo 851 Que é o último capítulo do ano de 2016 E porquê, justamente porque é o último capítulo do ano Eu quis postar no último dia do ano, a primeira reação deste capítulo Tentar aí, pelo menos esse né, não postei nenhum vídeo, vamos tentar pelo menos fazer a primeira reação E quem sabe um review do 851 Última Tragada Eu sei que vocês estavam sentindo falta da primeira reação, eu também estava sentindo falta da primeira reação E de gravar vídeos, peço desculpas também pelo visual aqui Talvez eu grave mais vídeos, as primeiras reações talvez sejam com essa câmera que eu estou usando agora Porque é mais fácil de eu carregar ela pra cá e a outra câmera eu esqueci e tem que carregar a bateria e eu queria fazer o vídeo logo Enfim, o que importa é o conteúdo né, eu acho, não sei, veremos Primeira reação então, se vocês quiserem assistir o vídeo, assistir o vídeo? Se você quiser assistir o vídeo, continua aí Se você quiser ver o capítulo antes de ver meu vídeo, eu quiser ir acompanhando junto comigo Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da minha grande e sempre querida parceira One Piece EX Beleza? Então, como já é o último capítulo e já é o último primeira reação do último capítulo de 2016 De todo esse ano aí, já vai deixando o seu joinha pelo meu retorno, pelo último capítulo Pelo último primeira reação, pelo último dia e por todo esse ano de 2016 Deixa aí 2016 joinhas, deixa o seu comentário, se inscreve no canal já, desde já, já vai se inscrevendo aí E vamos lá né, vamos começar a primeira reação deste capítulo Bora lá! Última tragada O Sanjo vai dar a última tragada dele? Não, não pode Não, será? Não, não sei Não Ano novo! Nós novos Saudações para 2017, curta uma capa pelureira dos 200º aniversário Muito bacana essa capa toda azul né cara, com todo mundo Eu achei uma relação bem bacana Porque dizem né, que agora vai começar, o Sanjo vai começar a aparecer mais né, vai ser tipo One é o Sanji 2016 era pra ser, ou não sei se 2017 vai ser, mas assim, eu acho que vai começar a mostrar mais o Sanji E a capa é toda azul e tem vários animais né, então olha o Blue, eu acho que o Oda quis fazer essa relação com o retorno do Sanji né, pro pro bando Saindo desse lance da Big Mom, do casamento, depois que ele descobriu que a Purim era meio, era meio, vira casaca né E aí o Oda quis mostrar que agora o Sanji vai voltar, mas agora tá tudo azul, até o Zoro conquistar de azul Olha só que maravilha, então vamos lá, chega de azul, chega de mais alegre, tá tudo lá, até esse vídeo vai estar azul agora Pá, azul, se não eu não gostei, pá, preto branco de novo Pô, muita velha da putagem né velho, eu, 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 toda hora que aparece um personagem novo, que ajuda o bando Eu fico meio, meio com o pezinho atrás, aconteceu isso com a Violet, aconteceu isso também com, com o soldadinho de fundo lá, lá de Dressosa E aconteceu isso com a Purim, eu achava que ela tava, ah, bonzinha, mas eu tava com o pezinho atrás Ah, será que ela tá bonzinha mesmo? Mas ela tá tão bonitinha né, ela tá ajudando o Sanji, tão fofo, tão kawaii Mas eu fiquei com o pezinho, eu fiquei com o dedinho, o dedinho do pé direito atrás E foi uma filha da puta rapaz, olha, ela tem um terceiro olho aqui Quando essa mina abre o terceiro olho, rapaz, o bicho pega Olha aí ó, eles tão querendo reviver o famoso casamento vermelho lá do grande Game of Thrones Será que o Salão Ceremona será atingido com uma cor vermelha, todo mundo vai ter mais buraco que uma peneira Ei, Sapurim, mano, que coisa, mano, muita filha da puta, velho Eu tô, nossa, eu tô indignado, eu li o capítulo de semana passada, eu tô indignado até hoje, já faz uma semana Olha só, um Revolver Walker calibre 36 de percussão que dentro dele tem umas balas Candy Jacket É, umas balas que são que perfuram até as armaduras do soldado Ou seja, balas revestidas de doce Pra quem conhece aí, né, a famosa bala feita de sete belo Que abre, que se você mascar o sete belo e fizer um negócio tipo uma bala Ela fura até coco, meu querido É a bala de sete belo que esse povo usa Mano, olha, ela até atirando o sarro, né Ah, será que ele vai fazer essa cara, será que ele vai fazer essa cara Tirando o sarro do Sanji, mano E o Sanji, ela foba ouvindo tudo puto Ah, vai voltar com tudo, mas é na vida em geral Seria engraçado se ela não tivesse tirando o saco De um dos personagens que eu mais amo em One Piece inteiro O meu segundo personagem favorito do bando do Rufy O primeiro sendo o Brook, o segundo é o Sanji Eu quero que essa mina se fode tanto, mas tanto Eu, eu, olha, eu não sou a foda de querer coisas ruins para mulheres Mas eu quero que essa mina se fode tanto Mano, olha a cara de dó do Sanji, velho Ele tentando acender o cigarro, né Nossa, mano, eu cheguei a arrepiar, puta merda Ele tentando acender o cigarro, só que não liga a chama Porque tá chovendo, né O cara chorando, até o cigarro tá pingando uma água, né De tanto que ele chora, de tanto que chove Meu coração Eita porra, Brook vs Big Mom Mano, o Brook passou de um cara que não fazia porra nenhuma Para um cara que, assim, porque o Brook é meio apagado, né Ele é o meu personagem favorito, mas até eu admito que o Brook é meio apagado Então ele passou de um cara meio apagado Para um cara enfrentando uma Yon-ho Pô, legal, né O Brook falou assim, não mano, esse negócio aí do Sanji Ir pro seu bando, sair do nosso bando, não sei o que, não sei o que Isso aí deixa que ele resolve com o capitão, né Eu sou apenas o músico do bagulho E eu vim aqui pra pegar a pedra O Brook tá certinho, ele foi dado uma missão E ele vai cumprir essa missão Pelo menos é isso que ele vai tentar Olha o Brook que zoeiro Ele conversando, papapá Aí ele vira e fala, minha jovem Mano, como assim minha jovem? Uma velha aí, bicho É, se bem que o Brook é bem velho, né É tão velho que ele chega a ser um esqueleto de tão velho Aí tão perante ele, todo mundo é minha jovem Tá certo, é, ele tá certo Será que ele pediu pra ver a calcinha dela também? Olha só, mano Que legal, os espelhos respondem Foda, né Oh, espelho, espelho Oh, espelho Oh, espelho Oh, em, oh, em Viu, o espelho, viu, em O, em Pro castelo, como é que faz? Aí, a Karen te falou Deixa comigo, eu sei desenhar retratos muito bem Eu sinto que ela É tão boa desenhista Quanto o Brook Olha só que legal Ah, que agonilha Ela colocou a mão A Purim colocou a mão dentro Da cabeça Da, da Esqueci o nome também Da irmã do Sanja Eu estou esquecendo o nome de todo mundo Essa caralho É o da irmã do Sanja aqui E tirou, tipo, um filme Da, uma foto dela Toda malévola E tudo mais Eu acho que ela tem o poder de filmagens Ou alguma coisa assim, né Vamos lá Fruta da memória Isso aí mesmo É isso que eu quis dizer Nossa, o Oda não pá De criar Akuma no Mi foda Mas olha só, mano Que fruta foda Ela editou a memória Da, da irmã do Sanja Que demais isso, cara Eu só não consigo entender Por que que ela revelou isso Pra, pra irmã do Sanja Eu, eu, eu acho que eu perdi Eu não sei se eu me, assim Se eu passei batido Essa informação Vocês sabem me dizer isso Por que que ela tá revelando Todas essas informações Pra irmã do Sanja Eu não lembro por que Como é que a irmã do Sanja Foi parar aí Por que que ela tá falando Todas essas coisas Eu não me lembro Caralho, mano O Luvi tá todo enrolado Nos próprios braços O cara tá quase perdendo o braço É, o Luvi falou que pra ele Perder o braço Ele não tá nem aí, né, mano Ele quer, ele quer Ele quer o Sanja É, mano É, se correr o bicho tem Que se ficar o bicho come Ó, eu vou atirar Essa flecha em você A cada 5 segundos Não, Nami Não se preocupe Eu vou arrancar meus braços daqui Aí eu vou te proteger É, 5 segundos E eu arranco meus braços Não, eu também não quero isso Porra, mano Então assim Ou ela leva uma flechada Ou o Luvi perde o braço E ela não leva a flechada Olha o Jinbe aparecendo É, Jinbe Ota graça Esse Jinbe aparece Eita porra, viu Enquanto o Jinbe aparece É o Jinbe, né É o Jinbe Como que não é o Jinbe? Claro que é o Jinbe É o Jinbe Mano, o Jinbe Desculpa aí, mano Mas eu vou ter que salvar essa galera aqui Pulo d'água O Jinbe não tinha hora melhor pra você aparecer, cara Agora é a melhor hora mesmo, mano Nossa, Jinbe, vocês estavam por aqui Ah, o final, eu vi que vocês foram capturados É, a gente conversa sobre isso mais tarde O que eu tô fazendo aqui O que vocês estão fazendo aqui Depois a gente conversa sobre isso É, mas primeiro Vocês gostariam de sair da prisão? Não, Jinbe Tô de boa aqui Ah, sai, mas agora? Vou sair da prisão agora? Mas rapaz, falta 5 segundos pra arrancar meu braço fora E eu, e aí a minha companheira levar uma flechada Mas tipo, bom, não precisa sair agora não Vamos comentar, senta aí Vamos conversar, amigo Como é que você tá? O que você tá fazendo aqui, seu louco? Ah, alegria, hein? Que coisa linda Quanto é pra gente O que tá acontecendo? Ótimo capítulo do ano, 551 551? Não 851, última tragada Que é, mano É a última tragada do Sanji, né? Que agora ele molhou, né? Foi última tragada porque o cigarro molhou É, a Nami em prantos O Rufy super feliz que ele não vai perder o braço mais Os braços, aliás É, o cara Cosmento aqui Levou uma puta porrada tritônica E da água E que quebra 5 mil telhas E foi pro saco, né? Agora, o Rufy e a Nami vão ser libertos Vão encontrar o Sanji E aí, a sua alegria, né? É, que alegria, alegria Então, eu vou nessa, então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Do meu retorno Espero que vocês tenham gostado da minha reação Deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse capítulo E deixa aqui embaixo o que vocês querem ver no vídeo de review aí, né? O que vocês querem que eu falo mais no vídeo de review? Qual a opinião que vocês querem saber aí? Deixa aqui embaixo Dá uma ajuda aí, né? Quem sabe que eu não faça um review Até voltei com esse vídeo, talvez volte com outros Não sei, veremos, né? Então, joguinho nessa, né, gente? Um grande abraço É... Um grande abraço É... Quebrador De 5 mil telhas Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!